Música Criado em 2003 e dirigido por Zélia Monteiro, o Grupo Paulistano Núcleo de Improvisação pesquisa dança contemporânea e reúne artistas com experiências em diferentes linguagens, dança, música, artes plásticas e teatro. A linha mestra do trabalho é a improvisação, compreendida não apenas como um mecanismo para explorar e criar possibilidades de movimentos. Aqui, a improvisação é a estrutura de composição do espetáculo. O espetáculo, porque tem essa forma, enfatiza as articulações entre corpo, espaço e tempo. Esse espetáculo está relacionado a essa nova etapa da pesquisa do grupo. O nome veio de um texto de um artista plástico inglês chamado Tony Craig. Ele fala sobre a forma na visão de um artista plástico, mas ele entra muito na questão do espaço e do tempo, fala bastante sobre o tempo. Foi um texto que a Suya, uma das bailarinas, trouxe para o grupo já em uma outra época, que a gente retomou ele agora, dentre outras coisas que a gente estudou nessa atual fase. Acabamos usando e emprestando esse nome, porque a gente trabalhou um pouco nessa questão da construção e desconstrução da dança, que tem tudo a ver com a improvisação, porque você constrói ali na frente do público a dança, o gesto, ele vai ser sempre único nesse sentido. Então a gente se debruçou um pouco sobre a questão do tempo, do instante. Que tempo é esse que a improvisação aborda? E como é que a dança se constrói? A forma, nesse sentido, a forma da dança se constrói, se desfaz. Ainda por cima, se tratando de improvisação. A dança já tem essa característica, né? A dança improvisada, isso se torna mais acentuado ainda, né? O efêmero da dança. Três, empurra com essa perna. Quatro. E pesa. Empurra e encontra o seu eixo e fecha. O grupo é formado pelos artistas criadores Donizete Amazonas, Melba Monte, Suya Burger Ferro Alto, Wellington Duarte e Vitor Vieira. Durante o espetáculo, eles procuram estabelecer um campo relacional do corpo de cada um com o do outro, no tempo e no espaço. Seu objetivo é investigar e produzir arranjos de movimentos voltados a uma construção em processo. Quando o espetáculo é de improvisação, ele demanda tudo do artista, na verdade, um envolvimento muito grande, uma entrega muito grande. No sentido de que ele é um trabalho que não acontece só no ensaio, na sala de ensaio. Ele é um trabalho que traz uma reflexão sobre a vida de uma maneira geral. Então, ele se estende para outros momentos da vida que não estão só na dança também, que pode contaminar uma leitura, que pode propor outras conexões culturais ou do cotidiano, outros sentidos da própria existência. A trilha sonora de Sandra Chimenez e o desenho de luz de Hernandes de Oliveira também são improvisados e funcionam como estimuladores de ações para os artistas que estão em cena em cada espetáculo. A interrogação presente no título do espetáculo talvez possa ser lida como uma reflexão sobre a forma de cada um de nós. Que forma eu tenho? Como entender essa forma em constante modificação no tempo e no espaço? Quando eu pergunto por que eu tenho essa forma, eu tenho que voltar para mim. Por que eu sou assim? Por que somos assim? O que me faz ser assim? Por que eu penso assim? Por que eu sinto assim? Essa pergunta está, de alguma maneira, diretamente relacionada à improvisação, a nossa proposta, porque eu tenho que estar o máximo aberto às possibilidades que eu possuo, que eu apresento, ou que se me apresentam, para eu constituir a obra a partir disso. Então, eu tenho que fazer isso. Amém. 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 reflexiva, uma percepção de que o tempo é, pelo contrário, continuidade, duração. Porque se o tempo é originalmente descontinuidade, é descontinuidade. Tempo é descontinuidade, lembra que nós desde o começo estamos falando, né? Tempo se dá na hora que emerge algo que tem um modo próprio e único de ser. Isto é tempo, né? E é isso que quer dizer descontinuidade. Isto é, tudo para de continuar só sendo de um jeito. E emerge um novo jeito. Esse novo jeito, na sua presença mais radical e mais fundamental, é cada um de nós. Cada um de nós é uma promessa de revolução. É uma promessa de uma palavra nunca antes de procurar e nunca antes de inventar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 Você está dando um lugar para o não ser, muito fundamental como espaço de nascimento de uma possibilidade de ser. Perfeito. Tchau. 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 Obrigada. Obrigada. Obrigada.